Opa, olha lá pá, já é com calorita. É assim? É assim o tempo todo. Não sei que é da gente com a máquina. É o Armor of Hells agora. Mas acho que um corrente deste aqui. Estão gravando por meio os dois últimos. RESPECT! Ainda caralho, tens de ficar tonto agora. Respec, viram onde é que era? O que você vê, é o que você ganha. Não vou confundir, não é não. RESPECT! RESPECT! Faz já quatro seguidas. Vou dizer RESPECT. Não digas nada. Um pode dizer. Os outros não. RESPECT! Acertar? É, dos outros não. É. É. Desenvolvido. É. 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 Respec! Quer blacha? Quer blacha? Tu é um pegue! Quer blacha! Respec! O que é que é que é? Você é um pegue! Você é um pegue! Você é um pegue! Você é um pegue! Respec! Respec! Você é um pegue! Você é um pegue! Você é um pegue! Tupac! Pois é isso, mano! Você é um pegue! Respec! 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 É que ele está sem fones. Só tu é gritado. Ele não está a ouvir a música. Ele patou-se e fechou com a imagem na cabeça. Aqui, assim... Minhaaaaaa! Bora, bora, bora! Bora, vai! Um bocadinho mais prolongado. Será que mais alguém reparou? Bem... Respec! Não, não, não! Não sei... Respec! Não, não entendi muito. Respec! 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 É melhor! Respec! 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 Aqui vai dar tempo. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Bolas. Sou precoce. Respec! Respec! Não foda-se, Paulo. Não foda-se, Paulo. Não foda-se, Paulo. Eu disse, eu gritei.